MÚSICA 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 1, 4, 3 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 5, 6, 7, 9, 10 1, 5, 6, 7, 9, 10 Você é muito feliz, agora você é um professor e eu te ensino, eu sou um professor, não é na primeira vez, não é na verdade, não é na verdade, não é na verdade. Como vocês não podem falar? Eu sempre te ensino que você não sabe a verdade. E depois eu falo aqui, eu não sei, eu não sei. E depois eu falo aqui, eu falo aqui, eu falo aqui, nós somos aqui para te ensinar a Deus, não a gente. E depois eu falo aqui, eu não sei. Eu falo aqui, eu falo aqui, eu falo aqui. A gente vê que as pessoas estão aqui, as pessoas estão aqui, elas estão aqui, e não estão aqui, não estão aqui. E o que vocês estão dizendo? Secrets? Não há nenhum secreto. Mas eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Como você vê esse programa? Como você vê esse programa? A gente vai para a 2023 edição, 6 anos de aniversário. Como você vê esse programa? O que você vê esse programa? Como você vê isso? Antes de Deus. A primeira vez, e depois, eu fui partida, e depois eu fui adicionada. Mas essa 2023, eu estou fazendo isso. Porque tudo está no ponto. 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 O que você vê? O que você vê? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Muito bom, Sr. Peterson, ele estava muito bom. Ele era muito bom. Ele era o pastor da Vígtri, Bíblia e o Senhor internacional da Vígtri. Ele é o Sanctuary. Ele é a testemunha do Dr. Quem saem na China, quem é que a gente disse nesta programa, Daddy, você vai falar pra gente? Eu não sei. Você vai falar sobre o que é que você tem. Não é? Não, não, não. Ok. Nandadi Mpacho, Dunkwa Apreis 2023 Edition. O que você tem? Oh, eu posso dizer, é um upgrade do que nós tivemos experiências durante os anos. Porque a segunda edição, não é o beauty, não é a primeira vez que eu fiz o beauty. Eu aprendi o programa Eu aprendi o programa Eu aprendi o programa o programa chegou aatt realms Eu aprendi a triangle eu aprendi o programa Eu aprendi o movimento Eu aprendi o movimento Pai, porque o presidente . . . Eu não tenho nada de falar, eu não tenho nada de falar, eu não tenho nada de falar. Você não se bateu, eu não tenho nada de falar. A lesson is my worst. A lesson is my best place. A lesson is my best place. A lesson is my best place. I am a husband. A gente vê os meus amigos. É muito tão fantástico! Antes de ter a stage, você mostra a sua França, eu te agradeço, sem respeito, tá? O que você pode dizer sobre essa edição? Essa é a edição. Essa é a edição. Essa é a edição. A primeira vez, esse é a top. Como eu disse, é a besta. Essa é a besta. Porque olhando para a seta de background, é muito legal. É a besta. É tudo que eu posso dizer. Como você fez uma performance no final daquele dia? Você fez uma expectativa para fazer uma performance no final daquele dia? Qual é a expectativa? Como você fez uma performance no final daquele dia? O que eu disse, no es daquele dia do dia. São as expectativas de ir a passar para o dia com o dia. Eu não tenho expectativa para você. Porque eu tenho esperança de ir para ir para o Senhor. Então eu esperei que a program vai dizer. Isso é a pena que eu me espero. Bom, Sandi da S14, E eu tenho esperança de ir a fazer uma história de Deus. Eu falei que a irmã Cecilia foi especial para ir para a esposa. E os meus amigos e eu tenho esperança. Tem expectativa para ir para os 사람들. O que é isso? O que é isso? Pois a gente te expressa essa palavra. Nós somos representados para todos. Novemões, eles dizem que eles estão dizendo que são muito importantes. Eles dizem que nós possamos. Eles não apoiam a sua própria vida. Essa é aquela participação que r$ 1,000 milímetros a equipe. Como se houvessemos, eles estão muito sem o que se torna. ministrações e tudo foi bom e perfeito. Padre, nós temos algumas mais performances para fazer. E o pessoal, o pessoal, o que são as expectativas com as performances na Akan? As expectativas são as pessoas que você quer dizer? As expectativas são que a glória da casa da última casa é maior do que a anterior. Eu espero que chegamos ao final, que será grande e maior. Eu espero que, quando a gente faz a glória da ida, quando a gente faz as pessoas que são capazes de ter quem estão aqui, porque a vida é uma geração de vidas. O chassé é muito poderoso e é uma qualidade. Eu não tenho a chassé, mas eu tenho a expectativa. Eu não tenho a chassé, não tenho a chassé, não tenho a chassé. Eu sou um dos nossos ministros. Hoje é o primeiro dia que eu estou com a chassé. Eu estou tão amazada com a energia. Eu estou com a gente melhor e tudo isso. Eu sou um bom. Obrigado. Você está com a chassé? 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 Eu sou da região central. Eu sou um homem que eu estou com a chassé. Agora, o seu filho de Deus? É isso o seu primeiro tempo que eu estou com a chassé? Exatamente. E isso é o meu primeiro tempo. Mas, na verdade, eu não estou com a chassé. Eu não estou com a chassé. Eu estou com a chassé. Eu estou com a chassé aqui por um tempo. Eu tenho três filhos antes de mim. Mas eu não estou com a chassé aqui. Não estou com a chassé. Então, eu estou com a chassé. Eu estou com a chassé. E você está com a chassé? Eu estou com a chassé. Eu estou com a chassé. Eu estou com a chassé. Então, como você viu as performances e o programa? Eu estou com a chassé. 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 pingeado como você deve estar com a chassé. O que é a minorities do zero da performance? Eu posso esperar. Eu posso esperar para ver 모 Buck asleep. Eu mendo ela e não estaba na gravação. Coincido, ela estava indo para uma entrada. Eu acho que ela perdeu, e eu estou com a chassé. she met to ask. So, I'm here today because of her. Not because of myself, but because of her. So, you're ready to move your leg? Yes, exactly. Thank you so much for speaking to us. Enjoy the rest of the program. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Depois dos anos, está chegando à States. Eu vou explicar um pouco. Mas o pessoal, do tempo todo é saudável e qualidade. Nós estávamos na radio, nos vídeos do Facebook e tudo isso. Eu acho que no YouTube é muito vivo. No entanto, o JV é a DCV. Muito bom. Muito bom, muito bom. Na Ministra, então, antes da sábado, tem uma ou duas ministrações, como você vê o performance de Inkabá No, o que é que eu acho que o artista é a fonte, eles performam maravilhosamente. Mas há uma forma de que eu estou fazendo isso, que eu não sei se é o que eu estou fazendo isso. Eu não sei se é o que eu estou fazendo. Não é uma fonte competitiva, mas todos eles estão fazendo isso. Como é que foi uma fonte de fonte de fonte? Como você tem que ver? Eu não sei se é o que é a fonte de fonte, mas eu não sei se é o que é a fonte de fonte. de graça, aprendizagem e à graça. Eu sou um obrigado por receber a gente, mas que eu sou a secretar aqui. Aqui eu sou a Cecília, em toda a educação. Sua expectativa? Eu sou a expectativa. Eu sou a estudar em uma festa de hoje, e eu sou a minister que está aqui. Eu sou a estudar em uma festa de hoje, e eu sou a estudar em toda a educação. Eu sou a estudar, mas não é... Quem é que você tem que fazer isso? E era um homem que a minha meia entrou. E prazer, prazer e te cober. Eu quero te dizer que eu tenho aqui de ir. Você vai me dizer que eu sei o que você quer que eu sou. Eu vou te dizer que eu quero te dizer que eu quero te dizer. A Pentecostal Experience, por favor, o Senhor, 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 o Senhor. Como você se sente? Como você se sente? Eu me sinto muito emocionante, porque a pressão e tudo o que eu estou fazendo, eu estou muito emocionante. Eu estou muito emocionante. Eu estou muito emocionante. Eu não consigo sentir que sou uma practice de profzessões. Eu vou ter ela e te sinto. Olha lá, os LED , o som, o 들�uplar, trabalhos e o cabal. O melhor! Eu acho que no dia ganhando ainda. Des eternal. ¿Qué foi a inspiração e motivação? Jesus temоп Sensei a promover? Eu não sei o que é isso. Eu acho 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 que é isso. É isso. Eu acho que 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 é isso.